Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje pra gente tratar sobre um tema muito importante, os desafios da gravidez precoce no Brasil. Bora assistir? Para o tema é fundamental que como tese você deixe claro que a gravidez precoce é um grande desafio no Brasil, porque de fato é um grande desafio. É importante que a gente entenda quais são as causas desse fenômeno tão preocupante na sociedade brasileira. Em primeiro lugar, há pouca discussão sobre esse tema nas escolas e isso precisa aparecer como uma comentação e como uma das causas para esse desafio. Além disso, o Ministério da Saúde, que deveria tratar também sobre essa discussão em outros ambientes, ele muitas vezes se mostra omisso e aí grande parte das adolescentes e jovens que engravidam, engravidam ainda por falta de uso de métodos contraceptivos e até mesmo pela falta de informação a respeito desse uso. Como consequência desse processo, que claro, pode e deve entrar na sua argumentação, é interessante que a gente discuta sobre a grande possibilidade de evasão escolar. É muito comum que as meninas que engravidam enquanto estão nas escolas, que elas desistam de estudar, principalmente por questões relacionadas ao preconceito sofrido e também até pela dificuldade em relação a aspectos físicos, o deslocamento, a necessidade de ficar sentado muito tempo em uma determinada posição e isso vai fazendo com que esse problema se intensifique no nosso país. Além disso, não há estratégias para depois essa pessoa poder voltar à escola, como algum curso ou alguma creche para receber essas crianças enquanto a mãe volta a estudar, por exemplo, no período noturno. É importante que a gente perceba também que há uma grande negligência em alguns casos, como consequência, da criação dos filhos, visto que se uma criança nasce de uma adolescente ou de alguém ali por volta dos 10, 12 anos de idade, o que infelizmente ainda é comum no Brasil, essa criação vai ser terceirizada em muitas vezes e acaba que a avó vai desempenhar, por exemplo, o papel de mãe, o que ainda é muito comum e que gera, claro, um grande trabalho para toda a família. É importante também que a gente perceba, como consequência dessa gravidez, os riscos relacionados à própria saúde física da mãe. É comum que uma mãe, dependendo da idade, ela possa ter vários desafios por causa da gravidez. Nós temos os riscos, por exemplo, de ruptura do colo do útero, que pode entrar também no seu repertório sociocultural. Nós temos os riscos da mortalidade materna. Temos o risco do nascimento de crianças prematuras e até mesmo de ocorrer um aborto natural. Tudo isso, além de ser muito traumático, pode gerar problemas à saúde dessas mulheres no futuro. É interessante quando a gente percebe, por exemplo, que o governo federal já levantou a importância dessa discussão. No dia 8 de fevereiro de 2019, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ao discutir sobre essa questão, deixou claro que é necessário que haja uma discussão sobre a gravidez precoce nas escolas. E, para isso, é importante que tenha o ensino de educação sexual. Apesar dessa discussão e apesar dessa colocação, essa questão não tem sido colocada em prática, o que faz com que, muitas vezes, o problema persista na sociedade brasileira. É interessante que a gente saiba, inclusive, que a gravidez na adolescência no Brasil, ela tem reduzido de alguma forma. Por exemplo, em 1980, a cada mil adolescentes entre 15 e 19 anos, 80 engravidavam. Hoje, a situação já é bem diferente. O nosso número, hoje, está abaixo de 70 pessoas engravidando em cada grupo de mil pessoas. Claro, essa diminuição não significa, de maneira alguma, que o problema está resolvido. É necessário que medidas sejam tomadas para fazer com que esse número caia ainda mais. Para isso, é muito importante que a gente busque propostas de intervenção. Como proposta de intervenção para esse tema, é necessário que haja uma reformulação da educação sexual nas escolas. Essa reformulação precisa ser efetiva e precisa discutir sobre as questões relacionadas também à contracepção. Para isso, podem ocorrer palestras, aulas especificamente no curso de ciências e biologia que tratam sobre esse tema, para que as adolescentes consigam ter uma formação ainda melhor relacionada a esse tema. É importante também que haja propagandas e campanhas do governo federal, no caso do Ministério da Saúde, tratando a respeito desse assunto. Com isso, muitas das pessoas vão se conscientizar e vão se preocupar mais em relação aos aspectos da gravidez precoce. E aí podemos, claro, diminuir o número de crianças que nasçam desse tipo de situação, o que é problemático tanto para a mãe quanto para a criança. É engraçado, inclusive, também, que esse tema acaba sendo um desafio materno e não paterno, visto que muitas vezes os homens se omitem em relação à gravidez de uma adolescente. É importante também que a gente coloque em prática um plano que fazia parte, inclusive, das metas da Marielle Franco, no Rio de Janeiro, que é a criação de creches em período noturno para que as pessoas que têm filhos e desejam estudar tenham com quem deixar as crianças. Isso faria com que a situação melhorasse muito no nosso país. É importante também que o Ministério da Saúde, junto das prefeituras, tente fazer campanhas para melhorar a distribuição dos preservativos. Hoje, nós sabemos que nos postos de saúde é possível conseguir gratuitamente o preservativo, mas que não tem sido ainda o suficiente para atender a toda demanda. Então, devem ter campanhas que sejam mais efetivas distribuindo preservativos entre os jovens no Brasil. Beleza, pessoal? Para mais dúvidas, dicas e informações, não se esqueça de mandar para nós nos comentários. Inscreva-se no canal. Não se esqueça também de clicar no sininho para notificações e depois me adiciona lá no Instagram como Aprendi Com Papai. Beleza, pessoal? Até a próxima. Um grande abraço e tchau, tchau. Um grande abraço e tchau, tchau.